Arte Fácil Oi! Hoje nós iremos te ensinar como desenhar e pintar o nosso brilhante vestido de princesa. Sim, primeiro de tudo nós vamos começar o contorno usando uma canetinha preta. Nós podemos fazer tudo aquilo que quisermos. Nós iremos desenhar alguns babados. Vamos fazer outra camada, pois nós queremos desenhar um grande vestido de princesa. Vamos desenhar apenas mais uma camada de babados. Com linhas suaves. Ótimo! Vamos adicionar algumas pedrarias para o cinto. Que lindo! E que tal um laço no meio? Sim, nós adoramos um lindo laço! E agora nós iremos acrescentar algumas flores. Sim, qual a sua flor favorita? As minhas flores favoritas são as orquídeas. Eu amo elas! Você pode desenhar flores diferentes se quiser. Quem você acha que irá gostar deste vestido florido? Hum... a Rapunzel? Acho que não, porque ela está em uma torre. E que tal... a Cinderela? Sim, a Cinderela! Ela é minha princesa favorita! E qual é a sua princesa favorita? Eu sei que ela irá amar essas flores. Vamos colorir com essas cores brilhantes. Sim, nós iremos pintar de rosa as alças do vestido. E que tal usar o amarelo para a parte de cima dele? Eu não vou pintar dentro da flor, pois iremos usar outra cor depois. Agora nós iremos usar o rosa novamente! Nós amamos o rosa! E as princesas devem usar o rosa nos vestidos delas, você não acha? Brilhante e... excelente! Eu adoro quando a Cinderela ainda não é uma princesa. E a fada madrinha vem e a transforma em uma princesa. É maravilhoso! E ela transforma uma abóbora em uma carruagem. Fantástico! Mas você deve ter cuidado, porque a meia-noite este lindo e brilhante vestido terá desaparecido. E então o verde torna um lindo contraste com o roxo ainda melhor. Vocês sabiam que o roxo é a minha cor favorita? E ainda mais este roxo brilhante! Ótimo! Qual a sua cor favorita? Eu também! Eu gosto de todas elas! Agora eu vou usar mais amarelo. Para a parte de baixo? Sim! Vou usar na barra para a parte de baixo. Que boa ideia! Use o pincel pequeno para não pintar as flores por acidente. Eu acho lindo quando o príncipe tira aqueles sapatos velhos e calça aquele sapato brilhante da Cinderela. E serve perfeitamente! E ele percebe que ela é o amor da vida dele! Ah! O melhor conto de fada de todos! Pronto! Agora nós iremos pintar as flores! Hum! Vermelho? Sim! Rosas vermelhas! Vamos fazer mais flores! E outras cores também para esse lindo e brilhante vestido de princesa! Sim! Eu amei! Isso! Vamos pintar no meio do vestido de forma diferente! Sim! O azul turquesa! Eu amo esta cor! E como ela se destaca entre o verde, o rosa, o roxo e o amarelo! Que lindo! O laço azul! Ele não precisa ser totalmente rosa para ser de princesa! Nós podemos fazer colorido também! Qual coisa favorita você gosta de desenhar? Talvez com algumas coisas você consiga fazer um desenho como esse! Não seria incrível? Você gosta de criar as coisas? Eu também! Eu amo desenhar! E pintar! Então o que você acha? Eu acho que a Cinderela irá amar o seu vestido florido de princesa! Para ver mais, se inscreva no canal! Para ver mais, se inscreva no canal! Arte Fácil! Tchau! 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 Tchau!